A bióloga Fabiana Gonzalez coleta folhas e caule, material para estudo no campus da Universidade de São Paulo. A cientista segue as pistas fechadas no conhecimento tradicional sobre o poder de cura da cesalpínia férrea, árvore pau-ferro, uma espécie da Mata Atlântica. O pau-ferro, o caule principalmente, ele é utilizado para problemas gástricos e a sua casca ele é utilizado também para asma e para bronquite. E as folhas, ela é utilizada externamente para o tratamento de hemorróidos. Está em andamento uma pesquisa para testar o efeito medicinal do pau-ferro nas úlceras gástricas. Preocupação com o meio ambiente levou a cientista a experimentar caminhos novos. Apesar das folhas não terem a indicação, eu queria ver se as folhas apresentavam essa proteção gástrica, porque acabaria não comprometendo a espécie, visto que se nós tirarmos o caule numa grande quantidade, acaba comprometendo a sobrevivência dessa espécie. Na fase inicial foram realizadas duas linhas de estudo paralelas para comparar os efeitos terapêuticos do caule e das folhas de pau-ferro. Testas científicas realizadas durante três anos neste laboratório da Universidade de São Paulo comprovaram os efeitos medicinais do pau-ferro no tratamento de úlcera gástrica. Foram comparados os resultados com o caule e com a folha. A descoberta é que a folha do pau-ferro é duas vezes mais eficiente na redução de úlceras. Com o extrato vegetal à base das folhas, já foram realizados testes farmacológicos iniciais. Os resultados foram bastante surpreendentes, porque realmente o que tinha indicação era o caule, só que as folhas apresentaram uma atividade muito mais potente do que os caules, do que o próprio caule. Quando comparado o resultado das folhas com os medicamentos prescritos atualmente, as folhas se mostraram tão ou mais ativas do que esses próprios medicamentos. Ainda preciso outros estudos para analisar se o pau-ferro tem algum efeito tóxico e comprovar se essa espécie pode ser usada ou não como um medicamento. A farmácia da natureza traz promessas de saúde. Primeiramente, a valorização do nosso ecossistema como um todo, a preservação, a valorização das nossas matas, das nossas florestas, porque ainda existem muitas doenças sem tratamento, sem cura, e talvez sejam nessas plantinhas que podem estar a cura e os tratamentos de todas essas patologias. Legenda Adriana Zanotto